Música Governo considera carta notificação Rússi PNTL e Bamedia Independente Hacanec Liberdade Imprensa Secretaria de Estado Comunicação Social Lamenta o carta notificação Rússi PNTL Bamedia Privada Diário Independente Tamba considera ação de ato criminaliza Média Sira Hacanec Liberdade Imprensa Resistiu e artigo Atnúra Sinhida Constituição Rússi PNTL Governante Nhateten Mas que marhoto e redireito Atu halo queixa roxir na descontente Roma Mãe be lei comunicação social Mós fordalam atu halo direito Resposta ba notícia nebe Publica ou na Bainhira Fonte Rússi Notícia La satisfaz o publicação referem Mãe be lei Sira Nebe maka se tenei mede halo Sala rumacaripne Utiliza date lei Sira magizisti Leu lei comunicação social Se iha ma balu maka Ladung contente ka Ladung senti Katakia publicação Katakia publicação Metícia balu ne La refleta Sira nihano inka Kasia disconcorda Lei comunicação social Fordalam para atu halo Direito de resposta Nebe Eta utiliza date lei Sira magizisti Nebe Dalaida tam Ba Informação ka Caso Valu nebe maka Acontece A minha mãe Eta tem que Cuidado Ou de trata Assunto iranê E para evita Eta criminaliza Tiafali Produto Ka Ema bolu Be Taria Jornalistico Ne Eta evita Tu Zulga Criminaliza Ou anessan Anessan Ou Parese Lago intenção Me bebelemos Acanec Fale liberdade Imprensa E itinerai Nebe gobernu Aca Nye poissão Macne Sala Rumacare Utiliza lei Sira magizisti Ode resolve Tia Tania Be Problema Dala Problema Técnico De Liga Ba Eru Manu Be Itamos La Bel Bando Ema Talo Sira Nia Narcayda Kaisa Rumaka Sira Nia Descontentimento Rum Tama Né Ideidak Nini Abedire Satani Insusão Sira Gobernu Sofa Nui Para Sebele Aca Emporaza Paritahoto Classifica Didiak Toda Nusi Eru Ne Toda Nusi Problema Ne Sebele Resolve Niu Lei Nibemak Existi Nessa Lei Comunicação Social Insusão Sira Nessan Conselho Imprensa Cabele Halo Direito De Resposta Halo Clarificação Sebele Utiliza Eta Prefere Utilize Carta Notificação Rosicomando Geral Penitelli E o Serviço Investigação Criminal Base Redação Média Jornal Independente Jorzinho dos Santos No Jornalista Domingos Gomes Atua Presenta An E o Serviço Investigação Criminal E a Quartel Geral Penitelli Segunda Né Lorongruanul Urra Sinhat Flanem Relacion Repubblicação Notícia O título Exigência Demite Gastão Comissário Matheus Penitelli Simu Carta Rosic Vice Ministro Justiça Vice Ministro Interior No Vice Ministro Obras Públicas No Mós Notícia O título Naimori Haturo Força Desconfia Vice Ministro Interior Haruka Carta Comando Penitelli Demite Gastão Né Repubblica E Lourão Sanura Sin Ida Fulang Nem No Carta Notificação Rosic Penitelli Badiário Jornal Né O Número Oficial Atos Ida Sanura Sin Rua Baragap Barra Rindua Ruanulo Sin Ruanulo Ruanulo Sin Cartanemos Ralo Base Artigo Lemanulo Sin Toro Código Penal Timor Leste For Competência Ba Polícia Rodehal Processo Identificação Ba Pessoal Sirene Bé Desconfia Cometa Crime Atos Justifica No Clarifica Publicação Ba Notici Ruanem Agostinho da Costa Xemén Pessoal Pessoal